Telefona tá de volta com a Janete do Zorra Total, a Pronta Todas com Giovanna Antonelli no navio. Olha só no que que deu. Amigo CBFama, Thalita Caral, tá aqui na pré-estréia de SOS Mulheres ao Mar. Fui baixar, assim, movimento bobo e girei o tronco. No que eu jurei, torci, rompi o menisco, cirurgia, ficar de molho, história, enfim. Tá afastada do trabalho? Eu fiquei duas semanas, né? Mas aí depois já fui sentadinha, na disposição. Tô aqui hoje, feliz, daqui a pouco já tá bombando. Agora vamos falar do filme SOS Mulheres ao Mar. Como é que foi? Eu tô perguntando pra todo mundo que não foi um trabalho, né? Que há 20 dias passeando de navio pra Europa, isso não é trabalho, né? Pô, vou te falar que, assim, é trabalho, mas sem sombra de dúvidas, assim, foi um trabalho muito bom. É melhor do que ficar indo pro Projac. Sem dúvida, assim, é uma clima de férias, né? Conhecer os lugares que a gente conheceu. A gente não pôde descer muito, né? Pra gente ter que trabalhar, a gente trabalhava 10, 11 horas, assim. Mas sem dúvida, né? O clima de festa, a gente acordava junto, trabalhava junto, tomava café da manhã junto. Então, assim, foi só alegria, só alegria. A sua personagem, ela é, ela trabalha com a Giovanna, a personagem da Giovanna Antonelli. Como é que, conta alguma agrura, alguma cena engraçada? Do filme? É. Eu vi uma parte do trailer que ela fala das celulites, né? Tem muita história, tem a das celulites, tem os S, que a Jalina atenta porque ela quer arranjar um marido rico num navio, porque ela acha que ela tá super bem naquele navio de onça. E o personagem da Fabila dá um toque nela e fala pra ela ter cuidado com os plurais, senão vão perceber que, enfim, ela... E aí, tudo ela fala com S, então, uns prazeres, um drink, então, acho que também é um momento. Mas o filme tem vários momentos, assim, que eu acho que são gostosos de ver, acho que o pessoal vai gostar. A sua voz, ela tá diferente pra mim. Assim, quando você abriu a boca, eu falei, gente, e aquela voz? Não, é a Janete, graças a Deus. Claro, você joga num pareço, né? Uma gatinha, né? Um pouquinho mais gatinha, né, gente? Uma voz um pouquinho mais bonitinha. Eu tinha que esperar uma pessoa completamente diferente, mas... Mas foi bom e ainda foi melhor, graças a Deus. Não, você é séria. Sou séria? Você parece uma pessoa séria. Eu sou mais intimista. Um pouquinho, é, é um esforço pra mim estar aqui. Sou super tímida. É mesmo? É, sou. Então, mas foi um processo você chegar a um palco, você chegar à frente de uma câmera? Eu acho que com o trabalho a gente tem essa ferramenta, assim, né? Não é você? É, você tem, entre aspas, essa desculpa, assim, né? De que você tá exercitando ali uma outra consciência, uma outra história, uma outra vida, uma outra circunstância. É um caminho natural, sair do Zorra? Ah, eu acho que tudo acaba um dia, né? Não é uma coisa que eu penso agora. Acho que eu ainda tenho vida longa no Zorra, mas tudo acaba um dia, né? Se desfere o pessoal do TV Fama com a Jane, com a Janete. Eu não sei se vai ser possível.